Eu já sei que não sou mesmo para ti, VAM Eu faço o que quiser e o nosso caminho difere Não venhas raço do que eu vi, VAM Eu ignoro haters tipo matches no meu Tinder Acabava a relação se mostrar que ia DM Ou deixava os teus tropas a ligarem ao INEM Tôr de cotovelo, eu tô a vê-lo, mete triunfé Na perna dele é mais pequena do que é o meu PCEP Se a vida tá uma merda, então um gajo inverte Mais dinheiro sim quero, mais dinheiro sincero Fãs à espera aqui em pé, dá-me um tipo de feedback Surpresas na punch, tipo que isto é ovo Kinder Não queres fazer contas ou com um gajo inger Não preciso de almadas nas costas, motivo é interno Via meta mergulhei de cabeça e nem vi, né? Vibe fria devido à vida que eu aqui leve Eu tô gelado tipo ao Antártico no inverno Isso era moeda que eu canto enquanto batider Mas não precisas pelas dicas que eu libero Ideias que proliferam e encarnei lecifé Deixo-as no céu e a eles no inverno Vou elevar-te depois do arte tipo Guilherme Esses gajos, o shampoo é soft, tô tipo 6-pack Gaguei nesse feedback, haters precisam de KitKat Mas eu nunca me enervo Preocupados com a minha dick e eu em manter a minha dick wet Não queres contar quanto é que ele num outfit mete É tipo o meu sangue porque pra mim é tipo 0 Doce pra conforme tipo que eu sou do Tibet A vida é fodida por isso tu até o fim cresces Queria estar parado mas eu vim bestes Se o cash é pouco então tu investes Sente-a-pup a bitches Não propres ao hustle nem que tu dances o index Paga-me o devido sem impostos dá-me in cash Deixo essas damas mais molhadas do que o weekend Vejo sorrisos amarelos precisam de impresses Quer viver a vida na corrida mas não relaxes O cérebro demasiado rápido tens o aléfasto Mesmo que morra cedo sei que eu vou ser eterno Sem turquias das mangas com os capangas que eu lido Esperas mais de mim do que eu de ti espero Faltam-se que te deixo o inferno Como não falo muito tu pensas que eu sou um pouquinho lerdo Mas vejo que a minha vida é mais chique o primeiro Deixo de pontapés da barriga da minha cota que eu já queria que gaste Sempre ao lado dos meus e dos seus que sempre considero Eu sou straight up caguei se pareci reto Mas vejo que sou a pedido para abrir o live-end Ridículo tipo o people não sabe usar e-fens Não defendo a tua bullshit ou na-na tipo sou do Inter Quando não te preparas mostras as cartas e perdes Tu achas de boias a definição de hiper Pois deixe enquanto morro ou faz parte do império Eu sou a pedido para abrir Eu sou a pedido para abrir o salão Eu sou o viz Glass